Muito boa noite, Walter. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Walter, os números mostram uma consolidação de Ricardo Nunes e Boulos no topo da disputa. Marçal segue em terceiro. O que pode representar essa consolidação dos números? O eleitor paulistano está cansado ou os candidatos estão tendo dificuldades em se mostrar para os eleitores diante do baixo nível da campanha? Boa noite, Tardana. Boa noite, audiência. Os números são de absoluta estabilidade. Qualquer movimentação que há, quando há, porque no caso do Ricardo Nunes não há movimentação nenhuma, mas nos outros casos, principalmente no caso do Pablo Marçal, são movimentos todos dentro da margem de erro, para cima, no caso dele. Então, o quadro é de estabilidade e se consolida uma situação em que a gente vai ter que esperar, no contexto que está hoje, no retrato que a gente tem hoje, para ver quem é que vai para o segundo turno. Agora, me parece muito claro que a perspectiva maior é de a gente ter mesmo o segundo turno, entre o prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Porque é como a coisa está se desenhando e tem um ponto que é uma expectativa que se tem. A tradição, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a esquerda sempre teve em torno de 30% dos votos em São Paulo. Então, se projeta que é isso onde o Guilherme Boulos deve alcançar no dia da eleição, porque aí nós estamos falando de intenção de voto. Então, mas o que tem essa estabilidade? A gente já discutiu, inclusive, essa questão do Marçal, principalmente, se ele tinha atingido o teto, né? E me parece que ele tem dificuldade, de fato, de ultrapassar aquela margem que ele chegou com... A rejeição é muito grande, né? Chegou com muita rapidez a esses 20 e tantos... a esse bloco de cima, mas ele não consegue, a partir daqui, crescer. E tem esse aspecto que você falou, a rejeição dele é quase metade dos eleitores, das pessoas consultadas, diz que não vota nele de jeito nenhum. Esse voto ele não tem como dar em 10 dias. Aliás, essa decisão do eleitor, essa rejeição, ele não tem como recuperar isso, reverter isso no período que ainda tem de campanha. E é difícil reverter ao longo da campanha completa, né? É sempre uma decisão muito forte da pessoa, aquela pessoa que, inclusive, é espontânea. Isso aí não é numa cartela que é apresentada a opção. Mas, por exemplo, de quem você não votaria de jeito nenhum? A pessoa cita, no caso, o Massal. E eu, sinceramente, eu acreditava que esses dados gerais, mesmo da rejeição, Tardã, eu imagino até que esteja sendo um pouco comemorado por ele. Porque nós tivemos um episódio, depois de tudo isso, um episódio mais forte ainda, que foi o soco de um assessor dele dentro de um estúdio de TV, após um debate, no marqueteiro do Ricardo Nunes. Quer dizer, aquele fato também não tirou o voto dele. E a movimentação que houve no Datafolha, depois de tudo aquilo, foi uma movimentação para cima. Então, acaba sendo um alívio para ele que o quadro permaneça como está hoje, comparado a essa pesquisa anterior, praticamente inalterado. E aí